O casamento foi criado por Deus, o casamento não é invenção humana, então hoje na ideologia moderna estão querendo dizer que o casamento é um fruto da sociedade, é o fruto de uma cultura social, que o homem é livre para ter o sexo que ele quer e pode se unir com qualquer pessoa, no mesmo sexo ou sexo diferente ou ter os dois, isso é coisa diabólica, queridos irmãos, não deixem isso entrar na sua cabeça, isso é coisa do tempo do fim, é coisa diabólica, o casamento foi criado por Deus, E o sexo? Vou falar de sexo, não, não, o sexo é sujo, o sexo é perverso, é ruim, não, o sexo foi inventado por Deus, o sexo é santo no casamento, Deus colocou no ser humano várias necessidades, quando você tem sede, você sente necessidade de beber água, você não se sente condenado quando você sente sede, você se sente condenado, você tem fome, quando você tem fome, você não se sente condenado, agora quando você tem fome e você vai lá no restaurante, entra e rouba a comida lá, aí sim, você pecou, você está com fome e você viu na casa do vizinho, um pé cheio de mangas e o vizinho viajou e você pula dentro do quintal dele para pegar manga, isso é roubo, talvez algum de vocês tenha feito isso, isso é roubo? A fome não é pecado, mas roubar manga na casa do vizinho é pecado, o desejo sexual não é pecado, por isso que Deus deu o casamento, para o homem e o casamento é pecado, é adultério e é fornicação, essa é a palavra de Deus, não tem nada dessa ideologia moderna, ah eu quero ser feliz, isso é uma desculpa do homem, para justificar o seu pecado, então irmão nós precisamos nos apegar a palavra de Deus, por isso que a Bíblia fala por causa da impureza, da fornicação, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido, e aí Paulo entra em mais detalhes ainda, o marido conceda a esposa o que ele é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido, vocês entenderam o que Paulo quis dizer né? Quando existe o desejo, marido e mulher devem conceder um ao outro o que ele é devido, para evitar situações pecaminosas, eu vou aqui irmão, isso aqui infelizmente é um capítulo que coube a mim falar, nenhum cooperador quis falar isso, o que que acontece? Você é prático, marido e mulher brigam, a esposa fala, você vai dormir no sofá, e o marido fica no sofá o mês inteiro, aí o que que acontece? Aí é uma chance que o inimigo tem, de usar a fraqueza humana, aí o pecado pode entrar, por mais espirituais que somos, ninguém é de ferro, então o marido e esposa tem que tomar cuidado disso, a mulher, versículo 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, a Bíblia fala que os dois, deixará a esposa pai e mãe, e se unirá, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, é uma só pessoa agora, não os priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para quê? Para vos dedicar-lhes a oração, talvez haja uma necessidade muito especial, de oração e jejum, uma situação muito difícil, pelo qual o casal está passando, pelo qual a igreja está passando, e o casal concorda, nós não vamos ter relações, vamos dedicar para orar, o marido ora, e a esposa ora, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência, a palavra grega é, por falta de domínio, por causa da falta de domínio próprio, às vezes a vontade é maior, daí, se há privação ao outro, daí está aberta a porta para o pecado, quando fala dedicar-lhes a oração, a palavra grega para dedicar, é estar livre, para oração, aqui Paulo nunca se casou, então Paulo em certos aspectos, não tem muita experiência disso, mas hoje irmão, aqui Paulo está falando de um homem, orar sozinho, ou talvez a mulher orar sozinha, mas na vida da igreja, nós temos a prática irmãos, marido e mulher orar juntos, e isso, a oração de marido e esposa, é o que inimigo, mais ataca hoje, eu nem vou pedir para os irmãos, levantarem as mãos, quantos casais aqui, marido e esposa, oram juntos, cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua programação, é um corre-corre o dia inteiro, não tem tempo para o marido e esposa, sentar-se e orar juntos, ter comunhão, ou ler algo juntos, ler a Bíblia juntos, claro que deve haver a leitura individual, mas é bom também ter alguma leitura juntos, ou ler uma parte de um livro juntos, tem a leitura individual dos livros também, mas algumas coisas é bom ler juntos, esse cultivo, desse relacionamento, entre marido e esposa, mas de qualquer maneira, Paulo adverte, não vos priveis um ao outro, e Paulo fala no versículo 6, e isto digo, como concessão, e não por mandamento, não estou ordenando, não vos priveis uns aos outros, eu estou falando isso como concessão, 7, quero que todos os homens sejam tais como eu sou, como também eu sou, Paulo tinha a convicção disso, ele nunca se casou, e ele lá no seu íntimo, ele gostaria que todos fossem como ele, que não se casassem, mas daí, já falamos, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, desculpido, é um momento, e o seu nome, entre o que eu sou, e o seu nome, eu sou, eu sou, eu sou,